Oi, Sandra. César, você viu o César por aí? Ah, ele tava aqui mesmo, agora há pouco. Não tá lá fora, não? Não, lá fora eu não vi, não. Então, pode ter subido. Olha isso lá. O que é que você quer mais? Eu não quero mais nada! Aliás, eu quero sim. Eu quero ser respeitada, bem tratada e, principalmente, amada. Amada, muito amada e bem amada. Não me faça perder a paciência, Helena. Fala direito comigo! Você tá machucando meu braço! Eu vou ficar com uma marca roxa horrível aqui que eu não gosto de exibir. Eu só gosto de marcas quando são marcas de amor e não de agressividade barata. Eu lhe dei amor mais de uma vez e, mais de uma vez, eu sofri por você. E já me cobrou isso mais de mil vezes. Será que você não vê? A gente tá dando volta sem sair do lugar. Você cobrando de mim, me acusando, eu acusando você. Quando é que a gente vai crescer, meu bem? Quando é que a gente vai olhar pra frente e ver tudo que ainda pode acontecer? Quando? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tchau, tchau. Eu não estou acreditando. Mas é isso mesmo que você está vendo. Você é rápido, hein? Aliás, vocês, porque nenhum dos dois perdeu tempo. Ao que me conste, vocês não têm mais nenhum compromisso. E o César era um homem livre? Que fome, que gola, que furor. Pensei que você fosse mais calma, Helena. Eu não tenho que lhe dar satisfação do que faço. É verdade, eu sei que não. Mas de qualquer maneira, é... É estarecedor, né? Põe-se no meu lugar. Inverta os papéis. Você acaba de terminar a sua relação com o César e praticamente no mesmo dia você me encontrou os beijos com ele. O que você vai pensar de mim? O que você vai pensar dele? Que vocês se amam? Sílica! Você não tem o direito de me ofender. Eu me relaciono com quem eu quiser. A hora que eu quiser. O tempo que eu quiser. E não tenho que perguntar nem a você, nem a ninguém, se eu estou certa ou errada. Eu sou uma mulher absolutamente livre para fazer o que me der vontade. Não, mas é incrível, é incrível, porque você nem esperou a cama esfriar. Não é, César? Você já caiu em cima, matando, é isso? Lucena, nós não estamos começando nada nesse momento. A nossa relação já existe há muito tempo. Você não tem que dar nenhuma explicação. Pra quê? Essa história é só nossa, não tem que abrir pra ninguém. Como assim? Eu não estou entendendo. Mas vai entender. Nós nos conhecemos, Helena e eu, há muitos anos. Nós vivemos juntos. Por duas vezes. Até que um dia nos separamos. E ela foi viver com seu pai. Eu fui trocado por ele pra ser mais objetivo. Isso é mentira. Isso é verdade. Você não vai mesmo me dar uma outra chance? Não. Mesmo que eu faça o tratamento, com seriedade. Não, porque eu não acredito mais nessas promessas que você faz, Heloísa. E se eu me internar? Se eu me internar? Heloísa, não vamos repetir mais os mesmos erros. Eu acho que você deve fazer o tratamento, se internando ou não. Não sei, isso é o médico que deve dizer. Mas é um tratamento que te faça bem. Que te devolva a alegria, o prazer de viver. Não pensando em mim, no nosso casamento, mas pensando em você. Há mais de um ano que você vem sendo infeliz, muito infeliz. E fazendo muitas pessoas ficarem infelizes também. Mas, meu Deus, você é moça, tem muito tempo pela frente. O que significa um ano, perto de 30 ou 40, que você ainda pode desfrutar? Viva pra frente. Viva pro futuro. E se eu deixar que você mesmo me interne? Você me leva no seu carro. Você me deixa agora, na clínica. E depois, depois você só vai me buscar quando eu estiver boa. Heloísa, eu não quero mais tentar, eu desisti. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você me perdoe se você contava comigo, mas... Eu não vou poder ceder dessa vez. Eu não vou poder ceder dessa vez. eu não vou querer te focar. 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 Então tá bem. Você vai feliz. Você também. Me dá um drink aí, Alcides. Cowboy, sem nada. Duplo. Senhor. Vem cá, a Eluísa saiu daqui. Saiu. Vocês me brigaram? Não, conversamos. Por quê? Ela passou por mim com uma cara... Não sei, não. Acho melhor você ir atrás dela pra ver se ela vai fazer alguma besteira. Tchau. 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 Como é que você tá se sentindo? Você quer alguma coisa? Conversamos e chegamos à conclusão de que você não tá bem, Luísa. Tá precisando de ajuda. A maneira como você tem se comportado, o que tem feito, nos autoriza a fazer a sua internação pro seu próprio bem. O que você tá dizendo? Que nós vamos interná-la pro seu próprio bem. Me internar? Pro meu próprio bem? Vocês querem se livrar de mim? Que nem ele! Vocês todos querem me ver pelas costas, né? Vocês querem que eu suma, que eu desapareça, não é isso? Não, não. A gente só quer que você fique boa. Eu não tô louca! Eu não tô, não é, gente? Eu não tô louca! Eu sou uma mulher apaixonada, só isso, apaixonada. Eu só quero ser amada. Calma! Qual é o mal que eu disse, doutor? Eu só quero ser amada, só isso. Calma, Luísa. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Calma. Vocês estão querendo se livrar de mim. Não tinha de me enganar. Vocês estão querendo me fazer que nem ele fez. Ele me jogou na rua. Ele me ovelhou. Ele me rejeitou. Calma, Luísa. Sai! Não encosta em mim! Não encosta em mim! Você não gosta de mim! Você nunca gostou! Você tem ciúmes porque eu sou filha caçula. O papai sempre gostou mais de mim do que você. É inveja! É inveja que você sente por mim! Você ainda é inveja! Luísa, olha só. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu não quero conversar com você! Eu não quero! Sai! Sai daqui! Sai! Todo mundo daqui! Eu quero ficar sozinha! Sai! Sai daqui! Calma, Luísa! 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 Eu não quero! Helena, Helena, Helena! SERGI, não faz isso! Calma, Luísa! Calma, Luísa! Calma! Sergi não deixa o Defeeno naência. Eu não quero ir! Deus tegem me levare. Deus tegem me levare! Eu não quero ir. Eu não quero ir! Pra que não me levarei? Ah! Não, eu não tô louca! Eu não tô louca! Eu não tô louca! Helena, não deixa eu fazer isso! Helena! Helena! A CIDADE NO BRASIL Fiquem tranquilos, foi o melhor que podíamos fazer. Eu vou até a clínica. Eu também. Nos vemos lá então, Edgar. A CIDADE NO BRASIL Ela tá lá em cima. Lá em cima! Eu disse... Eu disse que se ela não fosse minha, ela não seria de mais ninguém. Pelo amor de Deus, Marcos, deixa eu descer. A gente conversa, a gente resolve, mas deixa a Raquel fora disso! Fora disso! Fora disso! Ela é o pivô da história! Pivô, pivô... Já leu algum livro policial? O pivô é o personagem central da história. Sem o pivô, a história não tem graça. Ela é o motivo. A base, sem a Raquel... A gente não tem mais nada pra fazer! Não! Não, não! 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 Não, não! Não, não, não! Não! Ai! Ai! É o nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Ele doai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Não há necessidade de discursos. O Fred não gostaria. Todos aqui estão sofrendo muito. E qualquer palavra que se diga, por melhor, mais bonita, mais apropriada que seja, ainda assim, não significará nada perto da nossa dor. O Fred, o Fred me ensinou a amar os livros, a poesia. Ele dizia que os livros são os nossos melhores amigos, que acompanham a gente a vida inteira. A nos dar o que sabem. A nos enriquecer sem nada pedir. O Fred, o Fred amava tudo o que era bonito, bom. Essa semana, eu decorei um poema do Fernando Pessoa, para dizer para o Fred, porque eu gostava de agradar a ele. Na verdade, eu amava o Fred. Para você, Fred. Onde quer que você esteja. Para você sorrir, onde quer que você esteja. Coroaia-me de rosas. Coroaia-me de rosas. Rosas que se apagam em fronte a apagar-se tão cedo. Coroaia-me de rosas. E de folhas breves. E basta. Coroaia-me de rosas. 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 É, Dóris, descontando o peso da caixa, aqui tem uma fortuna, sabia? Bom, agora eu tenho certeza, né? É, Dóris, realmente, uma menina bonita como você, e ainda por cima rica, tem muita sorte. É, meu bem, eu nasci com o bumbum pra lua. Ai, 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 rasgou a minha roupa. Ah, calma, eu vou te dar quantos vestidos você quiser, e uma caixa de joia mais cheia que essa daí. É mesmo? É, eu aposto pra ver, viu? Porque o último que me prometeu uma viagem e um carro, meu Deus, o céu tá debaixo da terra. Vem cá. Calma, pode não! Calma, gente, o que é isso? Para! Calma! Calma! Espera! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! O champanhe! Dá pra atender a porta? Eu vou abrir. Tá. Pois não. Estou procurando minha filha Doris. Pode me falar o que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui buscar. Calma! Vai pra casa! Ah! Ah, não! Ai, meu cabelo! Não! Não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vem aqui! Eu estou mandando! Eu estou mandando! Ai! 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 Para! Vem aqui! Ai! Não! Não! Aqui! Não! Aqui! Para! 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 Pura! Para! 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 Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Minha filha. Esta é minha filha. E este é o resultado... ...e uma péssima... ...educação. Para, para. Para, para, por favor. Por favor. Mãe. Para. 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 Meu amor, você saiu sem me avisar eu fiquei assustada. Filha. Filha, o que fizeram com você? Não fizeram, Irene. Eu fiz. Aqui está o seu quarto, Doris. Sim. Aqui está a sua cama E é aqui Que você vai ficar É aqui Que você vai viver Liliane Liliane Liliane